Música Em sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram a proposta apresentada pelos deputados Alexandre Freitas e Luiz Paulo, que altera a lei que criou o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação de bens ou direitos. O objetivo é facilitar o recolhimento do tributo, aumentando de 24 para 48 o número de parcelas que podem ser pagas pelo contribuinte. O projeto aprovado segue para análise do governador. A gente tem inúmeros casos, principalmente de pessoas de classe média, que recebem imóveis que foram adquiridos muitos anos atrás e com a valorização eles não possuem capacidade financeira para quitar o imposto. Então o cenário hoje é que muitos imóveis não têm a sua regularização por conta disso. E esse projeto vem nesse sentido para resolver esse problema. E vai ser de um grande avanço, tenho certeza, e vai acabar aumentando inclusive a capacidade arrecadatória do Estado. Também foi aprovado durante a sessão o relatório final da CPI da intolerância religiosa. O documento conta com 35 recomendações a órgãos públicos. Dentre elas, está a determinação que a Polícia Civil e o Ministério Público incluam na investigação ou na denúncia o líder religioso quando houver indícios de participação como mentor ou coautor do crime. O relatório com 152 páginas também recomenda que o Estado inclua no programa Aluguel Social vítimas que perderam suas moradias. Nós conseguimos fazer um diagnóstico robusto, conhecer efetivamente o que significa a intolerância religiosa e ao final apresentar diversas proposições. Nós vamos estar encaminhando esse relatório para todos os órgãos do Estado para que conheçam as decisões da CPI e adotem as medidas sugeridas e determinadas. E também vamos fazer um grande encontro aqui com todas essas pessoas que vieram trazer o seu conhecimento. O que a gente pretende fazer com isso, na verdade, é dar a cópia do relatório, que é a tradução concreta do estudo realizado, e fazer com que essas pessoas também sejam os órgãos da sociedade no controle social para cada vez mais construir uma sociedade onde a liberdade da fé seja algo respeitado. Os limites dos municípios de Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia podem ser corrigidos. A alteração foi proposta pelo deputado Bruno Dauaire e tem como objetivo incluir comunidades locais mais próximas do centro de cada município, além de estabelecer que propriedades estejam totalmente delimitadas dentro de cada cidade. O texto recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões. Um programa de prevenção da saúde à doença do vitíligo pode ser criado no Estado. A proposta é do deputado Atila Nunes e tem como objetivo conscientizar a população e promover, através do SUS, avaliações médicas, periódicas e a realização de exames clínicos e laboratoriais. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Já a deputada Tia Ju quer que condomínios residenciais e comerciais fixem nas áreas comuns e de circulação cartazes ou placas para a divulgação dos canais oficiais para o recebimento de denúncia de violência e negligência contra crianças e adolescentes. A proposta aprovada segue para a análise do governador. Se você for perguntar a pessoas aleatórias onde ela faria, qual canal de denúncia se caso ela visse uma criança sofrendo violência, elas não se lembram. As pessoas nem sabem que elas podem usar o Disque 100, porque o Disque 100 faz a distribuição das ocorrências, das denúncias para cada setor responsável. Então, tendo o cartaz afixado, os números facilmente identificados, a gente vai poder coibir, inibir as ações de violência acirrada contra as nossas crianças e adolescentes. Estacionamentos privados do Estado do Rio devem instalar placas na entrada para indicar a existência de vagas destinadas a pessoas com deficiência, idosas ou com dificuldade de locomoção. A proposta do deputado Daniel Librelon pretende melhorar a sinalização dessas vagas, que atualmente é feita apenas no piso dos estacionamentos. O texto aprovado segue agora para a análise do governador. Servidores públicos em estágio probatório, período de avaliação, antes da efetivação ao cargo, podem ter direito de não terem descontados do tempo de trabalho as licenças gestante, maternidade e paternidade. Segundo o projeto de lei complementar, apresentado pela deputada Dani Monteiro e pelo deputado Valdeque Carneiro, o período de licença não deve suspender a contagem do tempo de exercício efetivo dos servidores públicos estaduais, devendo ser consideradas no período de avaliação especial de desempenho do estágio probatório. O texto aprovado segue para a análise do governador. Recebemos denúncias de servidoras que no seu estágio probatório tiveram dificuldade de passar desse estágio por conta da maternidade. Achamos inadmissível que isso seja algo que retarde mais a garantia dos direitos de um servidor de fato de carreira já passado pelo estágio probatório. Uma coisa é ele pedir uma licença sem vencimento. Agora, esse tipo de afastamento é um afastamento que não pode ser penalizado. Do contrário, a gente está penalizando a maternidade, a paternidade e a própria vida, em última instância. Então, me parece justo. Espero que o parlamento, espero que a lei seja sancionada e que a gente possa garantir esse reconhecimento àqueles e aquelas que se envolvem nessa causa das mais nobres, acho que talvez a mais nobre da existência, que é ser pai, ser mãe, é cuidar de um outro ser. Servidores das polícias civil e militar já aposentados podem ter a nomenclatura alterada de inativos para servidores veteranos. É o que propõe o deputado Max Lemos, que considera o novo termo uma forma de prestar o devido reconhecimento pelos serviços e esforços prestados durante o período de atividade. A proposta, aprovada em primeira discussão, ainda retorna mais uma vez ao plenário. Selo Mais Segurança Alimentar pode ser criado no Rio. O selo será entregue como um prêmio através de um concurso promovido pelo Poder Executivo para incentivar os municípios a fortalecerem suas políticas de segurança alimentar e nutricional. O texto, assinado pelos deputados Lucinha e Luiz Paulo, foi aprovado em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário. Durante a sessão extraordinária, foi analisado o projeto dos deputados Alexandre Freitas e Dionísio Lins, que altera a lei que estabelece normas para atos e processos administrativos no Estado do Rio. O texto torna obrigatória a apresentação de uma prova da infração ou de um indicativo de prova para a instauração de um procedimento administrativo que pode resultar em penalidade. A ideia é impedir, por exemplo, a aplicação de multas de trânsito ou da vigilância sanitária baseada apenas na declaração dos agentes. O texto aprovado segue para análise do governador. A deputada Marta Rocha também apresentou proposta para instituir na ALERJ uma política de acessibilidade para pessoas com deficiência. O projeto de resolução aprovado vai à promulgação. O que a gente pretende, na verdade, é criar uma política de acessibilidade que seja um compromisso do exercício das atividades desta casa, desde o exercício, seja do corpo legislativo, dos funcionários, ou de como receber aqueles que visitam esta casa. Então, o que a gente está apresentando é um projeto de inclusão, um projeto de humanização que faça parte de todas as ações desenvolvidas pela SEMER legislativa. A acessibilidade não é só física, não é só estrutural. Ela é atitudinal, principalmente, com tecnologias assistivas, porque nós temos que pensar que alguém vai vir, se Deus quiser, nem que seja um deficiente visual ou auditivo, qualquer um, ele tem que encontrar condições de trabalho. Existem modos de você chegar. Você pode tentar, às vezes, ajudar e, às vezes, você pode até atrapalhar. Então, você tem que perguntar para a pessoa, posso te empurrar? Ó, vou empinar a cadeira agora. Essas coisas todas que são muito específicas, que há necessidade de se ter um aprendizado sobre isso. Então, eu acredito que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro vai ser pioneira mais uma vez, porque já foi pioneira no emprego da pessoa com deficiência. E agora vai ser uma prioridade, vai ser ter uma acessibilidade completa. não só uma acessibilidade física. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.